Os Tots chegaram e eu e o 7buy preparou uma super promoção pra vocês. Comprando acima de 100k, você recebe 12% a mais do que o valor comprado. O 7buy é um site de confiança onde você consegue comprar e também vender as suas coins. Você ficou afim? Os links estão na descrição. Utilize o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem todos os dias no Instagram. Inclusive pra você que não sabe, eu tiro um tempinho todos os dias pra responder todos os meus directs, tá? Então caso você queira conversar comigo diretamente, tirar alguma dúvida, cola lá, tá aparecendo aí embaixo, tá? Rapaziada, a gente tá aí com a última semana de Tots, né? Na sexta-feira a gente já vai ter um novo evento. Hoje é o meu dia 30, vai ter um vídeo sobre esse novo evento. E sempre que vazar um novo jogador confirmado, eu vou também postar lá no meu Instagram, tá? Então pra você que gostar de ficar antenado nas novidades, você não pode ficar sem me seguir lá. Então a grande pergunta de hoje é, a gente vai ter garantia Tots Ultimate dos 23 melhores jogadores escolhidos pela EA pra voltar em pacotes no Tots Ultimate? Pra isso a gente vai utilizar de embasamento o que aconteceu no ano passado, nessa mesma época do jogo em DMAs, tá rapaziada? Aqui a gente tá nos DMAs do ano passado, basicamente na penúltima liga, né? Que foi a Ligue 1. E aqui pra cima a gente vai ver todos os garantias Tots que chegaram no ano passado. A gente teve 82, 88, 80+, que já chegou esse ano. Aqui a gente teve um 88 Tots Upgrade. E aqui do lado a gente teve um 90+, Tots Deluxe Upgrade. E logo depois desse Tots Deluxe Upgrade, 88 Tots aqui também, vocês vão ver que já começou um novo evento, que no ano passado foi o Festival do Futebol. Então no ano passado a gente não teve garantia Tots Ultimate, tá rapaziada? E nesse ano eu acredito também que a gente não vai ter pelo seguinte motivo. Vocês já chegaram a reparar no preço das cartas, depois que elas voltaram em pacotes? Olha aqui, ó, o Kulibali. O Kulibali é 95 mil, gente. O Kulibali, antes de começar o Tots Ultimate, ele era 500 mil coins, né? Aqui na sexta-feira, dia 10 de junho, né? Hoje é dia 15, é isso mesmo. Ele era praticamente 500 mil coins, ó. Um dia antes, 500 mil coins. Hoje o cara é 100k. Então, assim, isso eu vejo como uma parada prejudicial pro mercado. Os caras ficaram tão baratos, tá? Porque um cara como o Kulibali, que pra mim, eu acho que entra fácil no top 5 zagueiro do jogo, por um preço tão baixo, não é legal pra EA, porque às vezes desestimula o cara a abrir pacotes. O Ben Eder também era muito mais caro, né? Tá 1 milhão e 100 agora, ó. Vocês vão ver aqui que o Ben Eder aqui, ó, antes de começar o Tots, era quase 2 milhões antes de começar o Tots Ultimate. Agora tá 1 milhão. Então, uma garantia de Tots Ultimate faria com que mais pessoas tirassem essas cartas e, consequentemente, essas cartas caíssem ainda mais de preço. Isso, na minha opinião, acaba trazendo um desequilíbrio pro mercado. Isso aconteceu com todas as cartas, tá, rapaziada? O Rafael Leão aqui mesmo era o olho da cara quando saiu, né? 4 milhões. Antes de começar o evento, 2 milhões e 700. Agora tá 1 milhão e 100. Então, o cara que comprou aqui, ó, só lapada nas costas, né? Então, eu acho que a gente não vai ter um garantia Tots Ultimate esse ano, como a gente também não teve no ano passado. Atualmente, a gente já tem ativo aqui o FGS Tots, que inclusive ontem saiu do FIFA, porque parece que tava com um erro, tá, na porcentagem ali, de tirar jogadores. Então, todo mundo que fez durante o tempo que tava bugado vai receber o pack de volta. Eu não sei quando vai receber o pack de volta, tá? Mas o que tá previsto pra chegar, rapaziada, no lugar do Tots Ultimate, entre hoje e amanhã, é um garantia Tots 94+, isso é um rumor, tá? No caso, esse FGS aqui repetível, garante das top 5 ligas, o 94+, garantiria de todos os Tots que já chegaram. Mas, na minha opinião, também dá uma chance boa de tirar algo legal. Então, coloquei os 94+, aqui, eu vou colocar do mais barato pro mais caro, tá? Aí tem os ruins, é óbvio, né? Os goleiros ali e tal, os caras estão muito baratos, né? O Rubem Dias por 66 mil coins, Savic aí. Vocês vão ver aqui que a gente tem duas páginas só de 94+, então, né? Tem alguns jogadores legais pra se tirar, tá? Alguns jogadores muito usáveis. Aí a primeira página é legal? Demais, porque aí vai ter os melhores, ó. Tio Amene, Cancelo, Tonale, Marquinhos, Son, Gravembert. Então, assim, se realmente chegar a essa garantia, pra mim supra até que bem a garantia do Tots Ultimate, tá? É óbvio que a garantia do Tots Ultimate seria muito superior, óbvio, porque a gente teria 23 jogadores, da nata da nata, tirando ali uns 3 que não são legais, pra poder tirar. Mas esse aqui eu acho que supra até bem, principalmente se aí deixar a gente fazer mais de uma vez. Eu acho que vai deixar fazer uma vez só, tá? Mas aí a gente tem a chance de tirar aqui vários jogadores muito interessantes. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sai sem se inscrever e ativar o sininho. Aquele abraço. Comenta se você acha que vem a garantia do Tots Ultimate ou não. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho